Uma coisa importante falar com vocês, às vezes eu recebo muita mensagem sobre preço dos produtos, porque eu gravo os vídeos lá no YouTube e às vezes eu não coloco uma sugestão de preço. E por que eu faço isso? Por que eu não gosto de colocar? Uma coisa é a seguinte, meus materiais, às vezes não é comprado no mesmo lugar que você comprou. Às vezes eu paguei um frete a mais, às vezes eu comprei em outro estado, comprei em outro país, comprei bem mais caro do que o normal, ou o contrário, às vezes eu comprei bem abaixo do valor. Então por que eu não gosto, às vezes, de sugerir preço? E pra produzir, gente, cada um tem seu tempo de fazer, seu modo de fazer. Então assim, talvez um laço meio que é 15, outra pessoa tem um valor muito maior que ela gasta 20 minutos a mais do que eu fazer. Então o que eu fiz pra ajudar vocês? Foi a planilha que eu coloquei já, que muitos já baixaram, já recebi muitas mensagens que estão usando, que estão dando certo, gostei de ver isso. Vou deixar disponível ainda na bio aí o link, pra quem não baixou. Então assim, eu não gosto de sugerir preço no produto de vocês. Vocês têm que aprender cada um a colocar preço no seu produto, tá? Claro, você pode olhar um preço por referência de modelo, esse modelo tá saindo na faixa de quando. Mas mesmo assim, você vai ver que tem uma oscilação muito grande de valor. Então o que eu quero que vocês aprendam? Produto de cada artesã tem um preço diferenciado, tá? Seu preço não vai ser igual de ninguém, não precisa ser. Seus materiais, se eu comprar de um lugar, da outra artesã em outro. Então não baseie a mesma coisa não. O tipo de fita usada é diferente. Então assim, saiba calcular seu preço, tá? Use a planilha, use a outra forma que você tem de calcular. Mas você tem que saber o tempo que você demora pra produzir e os materiais. Então assim, por isso que você recebe, Marcela, você não colocou o preço de sugestão, você não colocou. Mas eu não gosto de sugerir preço. Porque o preço, cada um vai ter o seu. Cada um sabe o seu valor, quanto custa o seu tempo, quanto custa a sua hora. Então, se eu não colocar, gente, não é porque eu não quis colocar. Mas eu acho que o preço aí vai ser de cada um, tá bom? Tchau, tchau.